Agora um giro com os principais acontecimentos desse final de semana. Exatamente, voltamos com um giro de acidentes que aconteceu no centro-oeste de Minas, na MG 050 em Itaúna. Uma jovem de 23 anos ficou levemente ferida após o veículo que ela conduzia capotar. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ela relatou que perdeu o controle da direção em determinado momento e o veículo capotou e parando apenas no canteiro central da rodovia. A condutora foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o hospital mais próximo. Também na MG 050, um casal de idosos se envolveu em um grave acidente na rodovia MG 050 em Formiga. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo, conduzido por um homem de 74 anos e ocupado por uma passageira de 60 anos, trafegava sentido Formiga Pimenta. Quando o motorista perdeu o controle direcional, capotou e parou na pista. O SAMU foi acionado por motoristas que passavam pela rodovia e socorreu as vítimas, que sofreram lesões graves sendo encaminhadas para o hospital de Formiga. Bem, já na Avenida Deputado João Pimenta da Veiga, na cidade de Formiga, mais um acidente foi registrado neste final de semana. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista relatou que conduzia sua caminhonete pela avenida quando, de forma repentina, um cão saiu de um matagal e entrou na frente do veículo. Para evitar o atropelamento do animal, ele desviou a sua caminhonete bruscamente, momento em que ele perdeu o controle da direção e acabou batendo contra um poste. Com o impacto, o poste caiu na via e derrubou outros dois do local. Apesar do susto, o motorista e passageiro não se feriram e dispensaram o atendimento médico. 8h48, já na BR-354, também no município de Formiga, o motociclista de 35 anos morreu depois de ser atingido por um carro que fez uma ultrapassagem em local proibido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia sentido Arcos Formiga. E, segundo relatos de testemunhas, o motorista fez uma ultrapassagem em local proibido de faixa dupla contínua e bateu de frente com a moto, que foi arremessada para a proteção lateral da pista. O motorista foi detido e levado para a delegacia. O motorista foi detido e levado para a delegacia.